Atenção aqui para outro debate de Câmara Municipal que está pegando fogo. Ah, esse sim é importante, porque mexe com os valores de uma cidade. Ponta Grossa pode devolver o título de cidadão honorário ao ex-presidente Lula. O projeto de lei foi apresentado ontem na Câmara Municipal pelo mandato coletivo do PSOL, composto pela vereadora Josiane Quieiras, a Josi do Coletivo, e os co-vereadores Ana Paulo de Melo, Guilherme Maser e João Luiz Stefaniak. O texto prevê a devolução do título de cidadão honorário da cidade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A homenagem foi concedida ao petista em 2001, antes do mandato presidencial. Porém, em abril de 2018, o então prefeito Marcelo Rangel, na época do PSDB, sancionou uma lei revogando a homenagem ao petista. Agora, o mandato coletivo do PSOL apresentou a nova proposta que vai passar pelas comissões permanentes da Câmara de Ponta Grossa antes de poder seguir para a votação em plenário. Segundo o projeto, os argumentos para a revogação da lei que concedia a honraria ao ex-presidente não se sustentam e se baseiam em acusações judiciais que não foram comprovadas. Vamos lá. Vereadores lá do PSOL apresentaram isso porque Ponta Grossa varreu o PT do mapa. O PT não tem nenhum vereador em Ponta Grossa. Ponta Grossa entende que o PT é um partido que não merece ser votado e não há representantes do PT na Câmara de Ponta Grossa. Acho que isso é um bom sinal de como Ponta Grossa trata quem tem histórico de corrupção. É simples assim. Não, à toa, a cidade, através de seus representantes, caçou o título de senador honorário do Lula. E veja, isso é bem importante. Quando uma cidade concede um título através da sua Câmara, quer dizer, a população daquela cidade está grata àquela pessoa. Ou àquele serviço, ou àquela empresa, enfim, depende do título que é dado. No caso do Lula era isso. Em um momento, as pessoas entenderam lá, o Lula é importante para Ponta Grossa, então vamos dar o título. Depois do escândalo de corrupção que teve, as pessoas falaram, nós queremos essa gente longe daqui. E caçou. Isso é raríssimo de acontecer. O Pedro, aqui do meu lado, pode falar. É raríssimo. Até porque esses títulos não são discutidos. O vereador faz a indicação e aprova lá, porque não tem discussão sobre isso. Imagina, então, para reverter um título. E eu reforço aqui que isso não é decisão dos vereadores. É decisão da cidade. Um vereador não reverte um título desse, de um ex-presidente da República, sem conversar com o seu eleitor. Jamais. E Ponta Grossa quis varrer o PT, varreu da Câmara e varreu da história. Agora, o puxadinho do PT, que é o PSOL, isso prova, inclusive, que o PSOL é um puxadinho do PT, vai lá e apresenta isso. Eu estou curioso para saber como a Câmara de Ponta Grossa vai tratar isso. E chama a atenção dos vereadores. Essa conversa aí, que nada foi provado, é mentira. Lula não é inocente. Lula é um homem que foi descondenado por manobras processuais. E pior, manobras processuais que foram baseadas em regras que mudaram, especialmente depois do processo dele. Então, você imagina o seguinte, estamos jogando bola aqui, tem a regra do jogo, tem lá o impedimento. Aí, você perdeu o jogo. Aí, chega o VAR e fala assim, ó, não, mas veja, agora vamos revogar aqui o impedimento, e os gols do outro time que foram anulados, agora valem. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O Lula não é inocente. E essa ação do PSOL, lá em Ponta Grossa, é simbólica. É simbólica. Sabe por quê? Porque Ponta Grossa é chamada, pela esquerda, Brasil afora, de reassolândia. Estou mentindo, Pedro? Não é assim que eles chamam Ponta Grossa? Exatamente é assim. E aí, quando eles revogarem isso, o que eles vão vender para a mídia nacional? Olha, Ponta Grossa, que é a cidade mais reacionária do Brasil, tem até reportagem que eles escreveram sobre isso, está perdoando o Lula. Então, isso pode parecer pequeno, mas não é. Isso faz parte de uma estratégia maior da Operação Lava Lula, que quer deixar o Lula limpinho. Mas Ponta Grossa sabe a verdade das coisas. O Mark, sistematicamente aqui no ar, faz referência a um livro do George Orwell, que trata de uma questão da nova língua, da questão dessa pós-verdade, que você tenta disfarçar as coisas que elas são, dando um outro nome. Então, você pega agora um homem que foi julgado em primeira instância, julgado e condenado em segunda instância, provas robustas e fartas sobre um comportamento inadequado. A gente está falando aqui, vamos chamar no mínimo de comportamento inadequado. Já que eles disseram que não tem atividade criminal ali, o Supremo deu aquela passada de MOP, sabe, Mark? Não é mais nem pano. Estão usando MOP, para poder deixar eficiente o trem. Então, é isso. Agora, quando a gente está discutindo isso ali em Ponta Grossa, é um recado importante. Por quê? Quando a gente está discutindo homenagem, principalmente uma tão relevante assim, a gente está discutindo quais são os valores que norteiam aquela sociedade. Então, é o seguinte, eu quero saber qual é o pai e qual é a mãe, que vão olhar, opa, cidadão honorário aqui de Ponta Grossa, meu filho, vamos olhar quem que é. Pô, vai olhar e fala assim, mas pai, mãe, é isso que eu preciso fazer então para ser homenageado um dia? Para receber uma honraria? É esse o comportamento? Então, é importante que os vereadores, que é a sociedade de Ponta Grossa, tenham isso em mente. quando esse tipo de discussão vem à tona. E mais do que isso, pelo amor de Deus, olhe bem esses vereadores do mandato coletivo do PSOL, esse instrumento nem existe na figura jurídica eleitoral. Ou seja, cada um precisa ali fazer um puxadinho, puxa um pedaço daqui, pedacinho a colar, para daí tentar chegar lá. E quando chega, faz esse tipo, olha, é uma vergonha, Marque, infelizmente. Agora, 7h35. Repita. 7h35. Vamos falar com os ouvintes, Bia? Vamos conversar com os ouvintes, muitas participações, estão chegando pelo Jornal da Manhã Paraná, na nossa transmissão, no Jovem Pan, Grupo RIC, no nosso canal no YouTube, e também pelo telefone 984-18071, o nosso WhatsApp, que você pode adicionar, mandar sua opinião, sua dúvida, e sua denúncia, sobre qualquer assunto. E os nossos ouvintes, eles são, olha, incríveis, porque eles têm algumas sacadas aqui, Marque, para fazer comentários, que vale a pena. Muitas críticas em relação a essa possibilidade de restabelecer a homenagem, a honraria para Lula, que está partindo aí de dentro da Câmara de Ponta Grossa, críticas por parte do Maurício Malouê, o Douglas Colino também, e ouvintes da região dos Campos Gerais se manifestando contrários a essa medida. E aí as pessoas estão também repercutindo as novidades, as notícias que nós trouxemos sobre a Assembleia Legislativa, sobre a Câmara de Londrina, que aprovou mais de 65% de projetos do Executivo, também em nome de rua. A Abel disse, e pagamos para eles fazerem isso, vou propor o dia dos inúteis. O Paulo Heideck também disse, tinha que ter o dia da Câmara trabalhar. O Jorge Fenianos falou, nós já temos nacionalmente algumas profissões e também até internacionalmente as datas comemorativas. Para que projeto municipal? Agora, sobre a Assembleia Legislativa, vocês levantaram ali a questão do assédio por conta da Câmara de Barracão. O Leandro Nunes disse que é preciso ter transparência na política, mas não confundir com mandar nudes. É isso, a transparência que a gente quer não é essa. Essa questão de Ponta Grossa mexeu. Um ouvinte ali, agora perdi, tem muita mensagem hoje, lembrou o seguinte, Pedroso, quem concedeu o título lá para o Lula no passado, quem trabalhou, quem concedeu foi a Câmara, mas quem trabalhou para conceder esse título foi o ex-prefeito de Ponta Grossa, o Péricles. É Péricles o nome dele? Péricles, exatamente. Péricles de Melo, acho que era isso, foi deputado estadual também. E aí ele era prefeito, manobrou ali para a Câmara fazer esse agrado ao Lula, que é o macho alfa do PT. Todo petista tem que baixar a cabeça para o Lula. O César Antunes de Lima, que trouxe essa notícia. Isso, bem lembrado do César. E aí eu lembrei daquela história maluca, acho que talvez foi a última vereadora do PT em Ponta Grossa, que se auto-sequestrou. Você lembra dessa história? Acho que era irmã do Péricles, inclusive, ou tia, era parente dele. Lembro. Fechou acordo para votar ali na eleição da mesa, que costuma ser muito disputada, prometeu entregar uma coisa, não ia entregar, ficou com medo, ó, escapuliu. Mas é isso, Mark, veja só. Errar, isso é importante, errar. Na época o Lula era presidente, eu entendo que as pessoas podem errar. Ainda não tinha publicidade sobre os feitos e malfeitos. Agora, persistir no erro, pra mim, olha, merece um certificado de que, por favor, tente novamente. Porque é impressionante que a Câmara permita, inclusive, que esse tipo de debate aconteça, ainda mais a essa altura do campeonato, com todas as provas aí disponíveis pra quem quiser acessar, Mark. Olha só, era então vereadora Ana Maria, professora Ana Maria, que era parente do ex-prefeito do PT, inclusive, que se auto-sequestrou. É isso que o PT faz, gente. É isso, esse é um caso clássico do petismo em ação. Fechou o acordo, não conseguiu entregar, aí ela sumiu e falou, fui sequestrada. Né? Isso é... A moral petista se resume bem na professora Ana Maria, lá de Ponta Grossa. Grande audiência em Ponta Grossa, um abraço especial pros Campos Gerais, uma terra que eu adoro por motivos de nascimento, viu, Pedrosa? Então, Ponta Grossa, muito querida, a audiência sempre conosco. Agora, 7h39. Repita. 7h39, o Tom tá melhorando feio, eu atrasei muito o intervalo, então vamos chamar o intervalo, Tom. Vai lá. Jornal da Manhã, Paraná. Jovem Pan no trânsito. Muito bom dia pra você que tá ligado no Jornal da Manhã, Paraná. Eu falo de lentidão na região do Barreirinha, na Anitta Garibaldi, no sentido AU, no cruzamento com a Carmelina Cavacin. Motorista que tá por lá, tem como alternativas a Flávio Dallegrave ou também a José Bagersky. O carro zero, seminovo, ou até usado que você quer agora, pode virar realidade. Faça um consórcio em Bracom e compre sem juros. Em Bracom, sempre o melhor lance. Jovem Pan no trânsito. Agora ao vivo e exclusivo pro chat da live e o pessoal quer falar sobre aquela baixaria lá, Bia, que teve entre o Boca Aberta e o Mamãe Falei lá em Londrina. Um deu porrada no outro, tapa na cara. O tapa na cara foi feito, porque o tapa na cara não é a dor. Ele desmoraliza o cara. Você escutar o estalão tapa na cara, isso aí desmoraliza o cara. E o mais assustador, vamos lá, gente. O londrinense, o paranaense, conhece o Boca Aberta. Não vamos entrar aqui na discussão. Os dois ali, nenhum tá com aquela moral toda pra se posicionar assim, que nem macho alfa e tudo mais. Isso que o Mark tá falando é verdade. O tapa na cara é aquele tipo de coisa que o cara tem que abaixar a cabeça, se ele não tem condições de responder e sair andando quietinho. Agora, uma coisa que me chama a atenção, talvez, Mark, eu lembro que o MBL promoveu em algum momento uma luta entre o Mamãe Falei e outras pessoas. Eu acho que essa ideia podia colar. Eu sei que tem gente que é contra esportes, assim, de mais violentos. Eu acho que em alguns casos a população ia gostar de ver esses representantes públicos que também se fazem de machão, aí talvez resolvendo a situação dentro de um octógono ou de um ringue, Mark.